Ai ai, não tô mais aberto no nomes, pô, deixa eu tomar sozinho, hein? Que tal, olha... Eu vou te chamar de... de Golden. Cara, eu vou te chamar bem de Bob. Não, corre. Fica quieto. Cadê tu, Bob? Vim, Bob. Olha o Vanta. Vamos, Vanta. Vamos, vamos, vamos. Tá ficando legal agora. Tá muito legal, né? Nossa... E ainda tá vivo. Pronto, eu vou te dar uma ajudinha. Vou te dar uma ajudinha, tá bom? Fica calma aí. A ajudinha foi boa, não é? Mais. Ai, que ajudinha boa. Meu Deus. A ajudinha boa do caraca, né? Ajudei muito eles, né, galera? Vamos ver. E... E... Não, vou pra você também, não é? Chico. Ok. Coloca aqui. Ah, não. Você. Uhum. Você. Uhum. Você. Uhum. Uhum. Você. Uhum. Uhum. Um dia você vai morrer. Ai, você... Você quer falar? Ah, por que um de nós vai morrer? Ah, por que um jogo? Ah, por que um jogo? Nossa, você virou bem. Você vai ser o mais forte daqui, seu bosta. Hum. Tá se achando? Uhum. Hum? É? Sabia ou não? Quem não tiver sorte, vou jogar isso em algum de vocês. Hum. Ai, ai. Aquele cara é uma bosta. Hum? Eu reconheço essa voz. É de você? Não, não. Não sou eu. Fale a verdade. Tá bom. Vou te mostrar a verdade. Foi esse cara aqui, ó. Calma aí. Foi esse cara aqui, ó. Mata ele. Tá bom. Vou te jogar fora. Ah, você teve bem uma sorte pelo dia, né? Ai, tá doendo. Levanta. Tu. Obrigado por me ajudar. Você que tá se achando, vai ficar vivinho da filha. Olha, você... Você é bem bonito, né? Ó, mas eu gostei mais desse daqui, mas... Né? Né? Alguém... Não tem tanta foda. Né? Ah, ele mereceu. Você também. Ai, meu Deus. Doeu, né? Doeu. Doeu, não. E você? Calma aí. Você vai ficar... Aqui. Olha, eu gostei de você. Eu tenho um plano pra te matar. Primeiro você vai vir comigo. Ou se não tomou. Vem. Vem pra cá, ó. Ó, fica virando pra essa parede. Levanta. 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 Tá bom, eu parei. Ah, tu morreu? Tu. Fica olhando pra parede. Mano, eu percebi que você matou todo mundo. Eu vou dar um fora daqui. Tá, o cara deu um fora daqui, tá bom. Vira. Um de vocês vai ser um impostor que vai matar todo mundo. Tá bom. Eu vou virar pra trás e eu quero ver alguém daqui morto. Vou dar arma pra alguém. Vou dar arma pra... Pronto, eu entreguei uma arma pra eles. Vou ficar de lado, de lado. Hum, deixa eu olhar pra trás. Mas... Nossa, quem foi espertinho que matou todo mundo aqui. Todo mundo aqui morto. Uhuuu. Eu sou muito rápido, rapaz. Você ainda tá parado aí? Parece que ele tá falando sim. Aí eu vou te dar uma comida. Ah, pô, tem uma flashlight. Cara, eu vou te dar uma comida. Pode respawnar um amiguinho aqui, ó. Vê esse teste. Tu não fica com o olho aderno, não? Cara, tu tem algo nos seus olhos que... Cara, tu fica todo branco como... Tá bom. Tá bem... Estranho, na verdade. Ah, você disse que não é verdade. Você disse que isso, certo? Isso não vale, cara. Isso não vale, isso é uma bosta. Não me chama assim, seu bosta. Eu vou preparar uma comida pra você comer. Calma aí. Você merece aquela comidinha minha. Não. Deixa eu pegar aqui. Vou deletar... Isso aqui. Vou pegar isso aqui. Ué, não dá pra eu pegar uma fudinha pra ele. Uma fudinha. Vem. Vem. Mano, porque tu não quer levantar? Não tem problema. Ó. Fazer você levantar. Ele não aprende mais a coisar as coisas, ó. Também. Ei. Ih, fofó. Cara, eu vou correr com você. É mó divertido isso. Você vai... Cara, você vai gostar muito de ficar correndo comigo. Eu sei que eu tô meio lagadinho, né? Mas é só meio, meio, tá bom? Você gosta de correr comigo, né? Uhul. Bora, bora, bora. Vai que o monstro tá nos perseguindo. Ah, não é pra cá. Nossa, ele tá achando tão divertido, ó. Tá tonto. Bora. Eu não vou te matar. Você é o meu melhor amigo. Vem. Vem. Vou ficar com você por todo dia. cara, tu nem acredita que tu virou. Cara, tu virou uma cabecinha. Ah, tá perfeito, é uma cabeça. Tá, pô. Não tem mais vida, cara. Tchau. Eu encontrei a saída da backrooms. Nossa. Meu Deus do céu. Tá, pô. Eu não acredito nisso. Ih, ih. Ih, ih.